Eu acho hoje o Atlético um time sem competitividade e sem personalidade. Agora, por que isso ficou pelo caminho, eu não sei. Agora, Everton, quando a gente fala de psicológico, eu acho que o Everson é um bom exemplo da questão psicológica. O Everson que chegou ao Atlético para o Everson de hoje, ele evoluiu demais. Eu vejo o Everson hoje como outro goleiro, muito superior ao que chegou ao Atlético. Ele chegou ao Atlético pelo jogo de pé que ele tem, que é muito bom, trazido pelo Sampaoli. Só que o Everson sofreu um processo de evolução. Eu não vejo nesse time do Atlético, talvez o Guga tenha sofrido e o próprio Nathan Silva também em algum momento. Mas o Everson viveu um momento de muita pressão no seu início no Atlético e recentemente viveu também. Andou falhando um, dois jogos. A sequência do Atlético só não é pior porque o Everson tem salvado a pátria. Hoje ele salvou um lance cara a cara, contra o América ele pegou um pênalti e pegou uma bola do Aloysio. E isso é confiança. Isso é psicológico. Se ele tivesse abalado, num passado recente ele sofreu gols em lances muito mais fáceis, tanto que chegou a ser criticado pela torcida, e conseguiu dar a volta por cima num período relativamente curto. E voltou a ser o Everson que a gente conhecia de 2021. Ah, então é isso que a gente espera de um jogador experiente. Sim, pode viver um momento de dificuldade, pode viver um momento de abalo, e isso é comum em qualquer ser humano. Agora, quando o cara tem um nível acima, e aí a gente está dizendo de um nível técnico e de um nível de experiência, se espera que aconteça com ele, o que está acontecendo, por exemplo, com o Everson, que viveu um momento complicado há pouco tempo, conseguiu dar a volta por cima, e tem sendo peça fundamental em vários e vários jogos do Atlético, principalmente jogando em Belo Horizonte. Então, quer dizer, aí deixa mais uma pulga atrás da orelha, com essa história de que, ah, é um abalo psicológico, coletivo, é uma situação que precisa ser melhor estudada pelo Atlético, talvez não tenha nem a obrigação de explicar o que está acontecendo, mas precisa tentar diagnosticar o que está acontecendo, para que um time tão bom, tão bom, possa estar vivendo isso há tanto tempo, porque o Atlético não ganha dentro de casa, que é desde 25 de junho no Brasileirão, né, contra o Fortaleza. Eu sei que os últimos seis jogos em Belo Horizonte, e aí contando o Cláudio... Três derrotas, três empates. Três derrotas e três empates. Então, e muitas delas contra times de um nível técnico muito inferior. É, o Atlético tinha uma sequência favorável na tabela, e aí não tem tirado proveito dessa sequência, que teoricamente era mais fácil.